Música Vamos para mais uma notícia Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News Não se esqueça de se inscrever e deixar o like Vamos lá para mais uma notícia Sargento da PM é morto Em tiroteio no Morro da Covanca Galerinha, vocês sabem que Desde o início da semana está tendo um tiroteio na Praça Seca E ontem o segundo sargento da PM foi morto Ele foi baleado Segundo a nota, galera, ele estava com colete balisco Eles foram atacados pelos bandidos no Mata Gal E ele foi atingido no colete Mas mesmo assim, o projeto perfurou O colete, ele veio a falecer Ele foi levado para o Hospital Lourenço Jorge Mas não resistiu Ele foi ferido no tórax Galerinha, vamos lá para a nota PM morre após ser baleado por criminosos na Covanca, em Jacarepaguá Um policial militar do 18BPM do Jacarepaguá Morreu na manhã desta quarta-feira após ser baleado por criminosos na parte alta do Morro da Covanca, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio O sargento Fábio Gesiel Monteiro Ribeiro foi atingido no tórax E em seguida foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos O agente participava de uma operação para capturar criminosos que participavam da invasão da Praça Seca Também na zona oeste, na noite da última segunda-feira De acordo com a corporação, Ribeiro e outros agentes foram atacados a tiros por bandidos numa área de mata e houve confronto Segundo colegas de batalhão do agente, o tiro que atingiu perfurou o colete balisco O policial militar tinha 46 anos e entrou na corporação em novembro de 1998 Fábio Gesiel deixa esposa e três filhas Ainda não há informações sobre o sepultamento do militar Segundo a polícia militar, o policiamento foi estar sendo reforçado na covanca E conta com o apoio de outras equipes do segundo comando de policiamento de área Pela manhã, a autoestrada Guarujá-Jacarapagal foi interditada por um intenso tiroteio entre PMs e traficantes Os criminosos haviam saído pela mata da Praça Seca, a caminho do complexo do Lins, na zona norte E bateram de frente com policiais militares Na noite de segunda-feira, o estudante Caio de Jesus Barbosa, de 24 anos, foi morto por uma bala perdida Durante um tiroteio entre traficantes e milicianos na Praça Seca No momento em que foi atingido, Caio voltava para casa após cortar o cabelo para posar para fotos de um álbum de casamento A cerimônia aconteceria em setembro Caio era evangelho, cantava na igreja e estava no último período da faculdade de direito No momento em que o jovem voltava para casa, os pacantes tentavam, pela segunda vez no mês, invadir a Praça Seca Que é dominada por uma milícia O tiroteio começou por volta das sete horas E policiais militares e civis chegaram à região Pouco depois para fazer um cerco Segundo a PM, os agentes fizeram disparos no local Pouco antes de Caio ser atingido É galerinha, por enquanto é só não se esqueça de se inscrever e deixar o like Fiquem com Deus E até a próxima